Mais um treinamento realizado aqui em Balsas, no Maranhão, estamos com o nosso aluno João Vitor João Vitor, o que você achou do treinamento? Top, bom demais, aconselho, quem não fez ainda pode fazer que o curso é bom O João Vitor ele é técnico? Agropecuário Técnico agropecuário, esse treinamento é bom para o técnico? Isso, além de você aprender mais, lá no curso tem que ter uma matéria de mecanização E aí a gente ainda aprofunda mais os conhecimentos É bom né, porque o técnico muitas vezes falta um pouco de prática nos treinamentos Isso é verdade E aqui conosco vocês conseguem colocar um pouco mais em prática somente focado em máquina Isso é verdade Então você aconselha também os técnicos agrícolas, técnico agropecuário A fazer o curso, que o curso é muito bom Os professores muito bons É isso aí E tamo junto Valeu, muito obrigado Terminou o treinamento, já está indo para casa Não quer ficar aqui mais não, dizer que já está bom Então vai com Deus Valeu Valeu, até mais